A minha percepção de que minha mãe era uma mulher forte só aumentou quando eu descobri que seu corpo nutria um câncer agressivo. Minha mãe ainda é minha melhor amiga e minha maior confidente. Eu tinha muito medo da solidão, de perder alguém que eu amo, mas o amor de um filho pelos pais é algo completamente incondicional. Dando início ao especial de Mês das Mães do Amar Maternidade, vamos falar com a Rebeca. Ela perdeu sua mãe para o câncer e hoje supera o luto, tornando a memória dela viva. Ela vai dividir conosco essa linda história entre mãe e filha. Você sabia que na Espaço Laser 96% dos cargos ocupados são femininos? Além disso, é uma rede que cresce enquanto se preocupa com o planeta. É por isso que eu digo que a Espaço Laser é a melhor solução de depilação definitiva e sustentável para a gente. Rebeca do céu, você já quer vir aqui para me matar do coração. Olha, fazia tempo que eu não me emocionava assim, eu chorei na pauta. Hoje eu fui estudar de novo, já fiquei emocionada. Nossa, obrigada por ter vindo aqui, por ter tido a paciência de esperar a gente entrar em contato com você. Não, tranquilo. Eu me sinto muito honrada de participar, de vocês terem escolhido a minha história para estar aqui. E, nossa, é uma honra muito grande, tanto de participar, de contar a minha história, meu testemunho, quanto de honrar a memória da minha mãe também, eu fico muito feliz. Que linda. Tenho certeza que ela está animada agora. Rebeca, você está abrindo o nosso especial Mês das Mães, que eu queria te perguntar o que a sua mãe foi para você. O que a minha mãe foi e é para mim, ela é, nossa, o meu porto seguro em todos os sentidos. Ela é a minha melhor amiga ainda, porque eu acho que dificilmente, talvez quando eu for mãe, espero que sim, eu tenha uma amiga tão próxima quanto a minha mãe era de mim, assim. Porque a gente, nossa, a gente trocava segredo, brincava na época que eu era criança. Enfim, eu acho que a minha mãe para mim é isso, é amor, é acolhimento, mas principalmente amizade. Como era a sua relação com a Erika? Vocês eram próximas? Muito, 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 muito. Uma coisa que a minha mãe e meus pais já faziam, né, em geral, e fazem até hoje, meu pai faz até hoje, é cultivar amizade dentro de casa, assim, sabe? Então não tinha nada que eu escondia da minha mãe, absolutamente nada. Desde quando eu era criança, minha mãe sempre fez questão de se envolver em todos os processos da minha vida, sabe? Então se eu estava na fase de parquinho, ela ia na fase de parquinho. Se eu estava na fase de natação, ela ia na fase de natação comigo. Quando eu comecei a ficar adolescente, eu queria ir na balada. Só que eu não podia porque eu não tinha 18 anos ainda. Mas se minha mãe fosse comigo, eu podia entrar. Então eu e ela íamos para a balada juntas. E eu não era tipo, ai, que saca, minha mãe tem que ir junto. Não, eu chamava, mãe, vamos para a balada comigo? A gente dançava. Então a gente era muito próxima. Eu contava tudo para ela em primeira mão, assim. Não tinha nada, até coisas que vocês pensam assim. Ah, isso você não contaria para a sua mãe? Contaria. E contei, inclusive. Que linda. Em março de 2014, a sua mãe sentiu um caroço no seio e resolveu procurar um médico. Qual foi o diagnóstico dela, Rebeca? A princípio foi câncer de mama. E foi tudo muito rápido, porque em novembro de 2013, a gente tinha feito exames de rotina, né? E estava tudo bem. E eu e ela, a gente sempre fez. E aí, em março, ela sentiu um caroço. A gente procurou um médico. E aí, o curioso é que ela escondia de mim. Então ela falava que, ah, deve ser só um cisto. E aí, quando eu fui descobrir, nesse processo, né? De fazer exame, agindo exame, demora um pouquinho. Nesse processo, entre ela descobrir que estava com câncer de mama e até fazer a biópsia, já deu uma metástase, assim. Nossa. Então, quando eu descobri, já era metástase. A Erika era uma pessoa muito alegre. Mesmo nos momentos mais difíceis, como é que ela lidou com a notícia da metástase, Rebeca? Ela lidou bem. Era, por incrível que pareça, ela consolava as pessoas. Meu Deus. Porque a gente tem esse estereótipo, né? Infelizmente, de que quando uma pessoa tem câncer, já é um... vai morrer. É um diagnóstico de morte. É uma sentença de morte. É, exatamente. As mães falam isso aqui. É uma sentença de morte. Que diagnóstico não é destino, não é uma sentença de morte. Exatamente. Infelizmente, com a sua mãe. E aí, todo mundo ficava... Ai, mas você vai morrer dela. Que morrer o quê? Para. E ela acabava consolando as pessoas, assim, sabe? Então, para todo mundo que ela ia contar para as tias, para as amigas, a pessoa... Ficava triste. Ela, para, levanta, está tudo bem. Então, ela lidou super bem. Claro, né? Que tinha momentos ali no secreto com ela, que provavelmente ela chorava. Ela não era uma pessoa de aço, né? Mas parecia. Ela lidou muito bem. Como é que foi para você, na época, com 25 anos, e o teu irmão Matheus, que tinha 16, ver a pessoa que vocês mais amavam e amam receber um diagnóstico tão cruel e difícil? Foi horrível. Eu sempre... Ai, não vou chorar agora. Eu sempre me vi como uma pessoa muito frágil. Eu sempre fui muito medrosa, muito pequena, muito assim, sabe? Eu acho que por ter uma mãe tão forte, tão para frente, eu me permitia ser medrosa. Então, quando ela teve câncer, quando a gente descobriu que ela estava com câncer, a minha primeira reação foi, como eu disse, lascou. Meu Deus, ela vai morrer, ela vai morrer, não sei o quê. Então, eu tinha muito medo. Eu procurava não saber dos detalhes, assim, quando ela ia no médico, eu não gostava de acompanhar as consultas, porque eu tinha crises de ansiedade muito intensas. Esse período de tratamento oncológico dela durou seis anos. Nossa. Então, foram seis anos de altos e baixos. E aí, eu... Se o meu pai, que durou nove meses, foram internações, casa, casa, internação, e perde o cabelo, imagina seis anos. Então, foi bem difícil. Eu fui diagnosticada com depressão nesse período, fui diagnosticada com síndrome do pânico, crise de ansiedade, cheguei a tomar medicação, foi bem difícil. E seu irmão, em plena adolescência, como é que foi isso? Foi bem difícil pra ele também. Ele não chegou até um diagnóstico... Meu irmão, ele é mais fechado, sabe? Sim. Então, ele não externalizava, assim, ele não gritava, assim, ah, socorro, igual eu fazia. Mas, pra ele, foi muito difícil. Mas é importante pedir socorro, sabe? Sim. Hoje eu entendo isso. Eu tive mais tempo do meu pai sem ele do que com ele, mas hoje eu entendo como foi importante viver esse luto, né? É, é muito importante. Rebeca, o câncer da sua mãe se espalhou pro crânio, ossos da costela, tiroide, pulmão, fígado, peritônio, entre outras partes do corpo. Meu Deus. Conta pra gente um pouco, como é que foi esse período de tratamento? Foi leve. Por incrível que pareça, foi leve, assim. Ela aguentou tudo nas costas dela. Hoje eu vejo e eu falo, né, nossa, como que ela aguentou? Foi leve. Ela ia fazer a quimioterapia sozinha. Ela pegava o carrinho. E eu acho que ela precisava ser forte pra ela continuar sendo forte. Não sei se faz sentido. Mas ela precisava pegar toda aquela carga pra ela, pra ela continuar aguentando. Porque se ela ficasse frágil um momento, eu acho que ela desabava, sabe? Então ela ia fazer a quimioterapia sozinha. Quando ela foi fazer a retirada do seio, não sei se eu posso falar isso. Pode, lógico. Ela fez o quadrante? Não, ela tirou tudo. Tirou tudo? E aí ela não queria contar pra gente, porque ela não queria que eu ficasse tendo crise de ansiedade, que eu ficasse nervosa. Então ela falou que ia passar uma noite na casa da amiga dela em São Paulo. É porque vocês moram onde? A gente mora em Sorocaba. Você veio do Sorocaba só pra gravar? Ai, que fofo. A Gabi que tá aqui hoje também veio de um dia aí só pra viajar. Tá muito chique hoje. É que bom. Daí ela foi pra... Foi fazer a cirurgia, né? E não contou pra gente. E aí eu tava trabalhando, de repente ela me liga a chamada de vídeo, vejo um cenário de hospital, o que ela me fala. Tô sem teta! Ai, que maravilhosa. Aí o quê? Daí ela, tirei, mina. Tirei já, tava me enchendo o saco. Tirei esse peito aqui que tava dando problema. Já tirei tudo. Nem seu pai sabia? Ninguém sabia. Nossa. Minha tia sabia, né? Sim, sim. A amiga dela também, enfim. Mas aí eu fiquei... Ela falou, pronto, agora eu já contei. Não precisa ficar ansiosa. Já tá tudo bem. De noite eu recebo alta. Eu tô em casa, tá tudo ótimo. Enfim, ela foi leve. Ela não passava pra gente o quanto ela tava sofrendo. Às vezes era nítido. Mas assim, a parte de perder cabelo pra ela nunca foi um problema. Inclusive tinha períodos da quimioterapia, em que era tão fraquinha a quimioterapia, o cabelo dela crescia. Mas ela continuava raspando, porque ela falava, tem mulheres que deixam de fazer quimioterapia por vergonha da careca. Sim. E ela falava, gente, isso é tão... O cabelo é tão pouco perto da vida, né? Então eu vou continuar careca pra vocês verem que isso não tem importância. Como é que tava a relação de vocês nesse período, Rebeca? Eu pergunto isso, porque você mostrou que a relação era extremamente próxima. Uma relação de confidências e complicidade. Você compartilhava com ela o medo que você tinha de perdê-la? Sim. Compartilhava? Como era isso? Eu chorava pra ela, deitava no colo dela. Eu lembro de uma vez que ela tava internada e ela tinha dificuldade, os médicos, os enfermeiros tinham dificuldade de achar as veias dela. Então ela ficava muito roxa, muito machucada. Aí eu lembro de olhar pra ela e falar, nossa, mãe, eu daria tudo, tudo, tudo pra estar no seu lugar, assim. Eu realmente, tipo, nossa, olhar ela com o bracinho roxo, assim, nossa, eu trocaria fácil. Aí ela me deu um tapa, para, você besta, você acha que eu quero ver minha filha assim? Que não sei o quê. Então eu chorava, falava, mas você não quer morrer, né? Ela, não, imagina, não quero. E o tempo todo ela falava, não, não vou morrer, imagina, não vou morrer de câncer. Se fosse pra eu morrer de câncer, eu já tinha morrido, ó, há muito tempo atrás. E a gente ficava assim, né? Não, não vai ser isso. Seu irmão externava isso também, ou ele guardava mais? Ele guardava mais. Mas, é, hoje ele faz terapia, tudo, a gente lida bem. Ele lida bem com isso, assim, também. Durante os seis anos de tratamento oncológico da sua mãe, ela achou uma maneira muito especial de compartilhar a força e a alegria dela com outras pessoas. Conta pra gente sobre tudo que ela fez durante esse período. A minha mãe, ela sempre, esse lado dela, de ver tudo do lado positivo, sempre pra cima, sempre animada, ela se enxergava como uma pessoa muito privilegiada, porque a gente tinha acesso a convênio médico. Sim. Era um convênio bom. A gente tinha acesso a profissionais, nem todo mundo sabe, mas, por exemplo, quando você tá fazendo a quimioterapia, seus dentes ficam prejudicados. Eu lembro quando meu pai ficou com câncer, o oncle falou pra ele, a primeira coisa que a gente precisa cuidar é a boca, são os dentes, né? E aí tem, às vezes, pessoas lá do Nordeste, do sertão, do interior da Bahia, que não tem acesso a essas informações. E ela ficava pensando, gente, e ela participava de grupos de Facebook, onde pessoas compartilhavam experiências com a oncologia e tudo mais, e ela falava, nossa, essas pessoas, elas não estão tendo informação. Então, ela fazia live, ela compartilhava, ela raspava a cabeça dela em solidariedade às mulheres que... Que linda. Ela levava médico pra dar entrevista. Toda vez que ela ia ter consulta, toda semana, ela postava lá no grupo, deixa aqui as dúvidas de vocês pra eu perguntar pro meu médico. Ai, que linda. E aí ela respondia. Era bem legal. Cabelo não é nada. E tanto não é nada, que pra mim, eu raspei também toda a minha cabeça. Em homenagem, em uma forma de abraço e carinho pra vocês, mulheres, jovens, meninas, adolescentes, senhoras, até os homens. Não importa. O que vai é a vida. O câncer dela chegou num estágio que nada mais poderia ser feito. Só que ela continuava espalhando alegria. Como foi pra você ver a sua mãe numa situação tão delicada, mas não demonstrando isso? foi horrível. Eu lembro até hoje assim como se fosse ontem, ela partiu em 2019. Eu sempre, como eu disse, eu fui fraca mesmo, tava nem aí. Eu era fraca, não tinha medo de demonstrar fragilidade, eu tinha medo. Só que aí quando eu vi ela muito mal, eu falei, ok, acho que eu preciso tomar as rédeas da situação, eu preciso ser mãe dela um pouquinho, porque precisei dar comida na boca, precisei limpar ela, fazer tudo, ser mãe dela mesmo, assim, sabe? Falei, ok, preciso ser forte. E nesse finalzinho eu demonstrei pra ela o quanto eu tava abalada, eu tava destruída, assim, eu tinha lápis dos nervosos, assim, de ficar, sabe, tendo tique, assim, eu falava, meu Deus, eu não tava dormindo, eu não tava comendo, eu tava muito mal. E aí eu lembro que a última conversa que a gente teve, de uma madrugada pra outra, ela começou a ter, o fígado dela tava muito intoxicado, tava muito comprometido. E o fígado, ele é responsável por filtrar as toxinas do sangue. E aí não tava filtrando essas toxinas e começou a afetar a mente dela, então ela começou a ficar muito confusa, a falar nada com nada. Uauzinho, meu pai, foi pro fígado também. Uau. Falava nada com nada. Não tinha lápis de memória, já no final. Sim, e aí eu entrei num pânico, assim, porque eu pensei, a única coisa que a gente tinha era a mente dela. O diálogo, né? É, é a mente dela, que sempre foi viva, pra cima. Agora nem isso mais a gente tem. Aí eu fiquei muito mal. Aí o último diálogo que eu tive com ela, eu tava muito destruída, eu precisava ir pra casa, gritar, chorar, varar da madrugada no hospital. Aí eu falei, nega, eu tô indo pra casa, vou trabalhar, à noite eu volto aqui, tá bom? Aí ela falou, tá bom, beijo, tchau, eu te amo. E foi a última coisa que a gente conversou. Mas aí, eu me sinto muito grata, porque, nossa, não é todo mundo que tem essa oportunidade de falar tchau, te amo, eu não tive. Nossa, olha que é o privilégio, tem gente que vê isso, ai, que triste, sinto muito, nossa, é um privilégio, porque tem gente que não tem essa oportunidade, você mesmo, nossa. Tanta coisa que eu queria ter dito pro meu pai, mas eu falo toda noite com ele, eu tenho certeza que ele me ouve. Com certeza, ele ouve, ele ouve sim. Rebeca, em setembro de 2019, a Erika foi ficando cada vez mais debilitada, e ela finalmente descansou aos 46 anos. Como é que você lidou com essa perda, Rebeca? Porque agora, no momento, eu tô querendo te pegar no colo, no protocolo eu não posso, mas era o que eu queria. Eu lidei bem, de verdade, parece que toda aquela força que eu via nela, eu me perguntava assim, nossa, da onde que vem essa força? Eu descobri de onde vinha, vinha de Deus, vinha do Espírito Santo, de Deus. E parece que no momento que ela descansou, toda aquela força que tava nela veio pra mim. E eu falo de uma forma fria, assim, talvez, mas é uma coisa que me emociona muito, assim, todo espírito de força que tava nela, de coragem, parece que veio pra mim como num sopro, assim, e aí eu falei, nossa, é isso então. E foi leve, assim, foi triste, óbvio, né, a gente fica chateado, eu perdi a minha melhor amiga, não é a pessoa mais importante da minha vida, definitivamente. Mas, comparado ao que eu tava antes, eu acho que o medo, a dor do medo, é maior que a dor da perda. Então, ter medo de perder ela era muito pior do que... Essa coisa de vibrar no medo é complicado, né? Quando você for mãe, você vai entender isso. A gente sabe que o luto é algo extremamente difícil, e pra nós ocidentais ainda é um tabu o luto. Só que ele deve ser levado com muita seriedade e respeito. Como é que você lidou com esse luto tão forte que é a perda de uma mãe? Então, no começo, demorou pra cair minha ficha, assim, no começo nas primeiras horas, eu falava, imagina, mamãe. E eu só conseguia ficar me perguntando, e agora? E agora? Sabe? Quem que vai me ajudar? Quem que vai... Meu Deus! Era tão, sabe? Inimaginável ficar sem a minha mãe, que eu só ficava, meu Deus, e agora? E agora? E agora? E parece que quanto mais eu me perguntava, e agora? E agora? Eu sentia Deus conversando comigo no meu coração e falando, agora vai ser diferente. Agora você vai se aproximar de mim, agora você vai conhecer a verdade, agora você vai receber o maior presente que alguém pode receber na face da Terra, que é a paz do Senhor. Que é aquela paz que transcende todo entendimento, assim, sabe? E aí, a hora que eu aceitei, eu falei, não, eu aceito essa paz. E desde então, tem sido leve. Nossa, Rebeca, você é demais. Quero ser sua amiga. Nossa. Que menina linda, gente. Quanto tempo você demorou? Porque, olha, gente, eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei no armário do meu pai, eu que fui a pessoa que entrou. Quanto tempo você demorou até que você pudesse mexer nas coisas da sua mãe? E o que você fez quando você conseguiu? Eu demorei um ano e meio, mais ou menos, desde que ela faleceu. Eu tinha muito medo de mexer nas coisas dela, porque eu estava tão bem, estava com uma paz tão tranquila, que eu falei, se eu mexer, eu vou ficar triguixa, eu não quero, não vou mexer. E muita gente falando, ai, dou as roupas dela. Eu falei, não vou doar, não vou doar, não tinha coragem. Até que eu senti no meu coração, eu acredito que foi Deus que tocou no meu coração. Ela falou, sua mãe ajudava tanta gente, por que você não continua esse legado, né? E ai, eu pensei, tá, eu vou doar as roupas, mas talvez eu possa fazer algo a mais. E ai, eu tive a ideia de fazer um bazar, ela tinha bastante roupa legal, sabe? Umas roupas diferentonas de alfaiataria. Eu falei, vou vender essas roupas. E nesse momento que a gente está passando, né, que tem bastante famílias em situação de vulnerabilidade social, pensei, eu vou vender e usar o dinheiro pra pagar a conta de luz das pessoas. Que tal. Pra pagar, às vezes o gás, porque é muito legal a gente doar cesta básica, doar roupa, só que se você não paga o seu condomínio, às vezes você é despejado, né? Se você não paga a conta de luz, você não consegue esquentar uma madeira pro seu filho. Nosso bazar vende as peças da minha mãe e o projeto foi crescendo, então hoje não tem só peças da minha mãe, tem peças de doações também. Vamos divulgar, fala como que a gente acessa. É uma lojinha no Instagram, a gente tem, é arroba bazarmeu girassol e você pode comprar lá, e aí essa renda é revertida. Todo lucro é doado. A gente vai colocar isso. Todo lucro é doado. Eu queria doar uma peça de roupa, posso? Nossa, por favor, eu fico muito honrada. Fico muito feliz. E aí todo lucro é doado e a gente abençoa famílias com esse dinheiro. O que você diria pra Rebeca de 25 anos que não sabia que um dia não ia ter mais essa pessoa tão importante ao seu lado? Eu diria que vai ficar tudo bem, confia no Senhor, desgança no Senhor, porque de acordo com a minha fé isso aqui é um sopro, é uma passagem só, sabe? A gente vai se encontrar de novo, eu tenho fé. Considerando essa paz de espírito que você tem, essa fé e essa crença, se você pudesse deixar um recado pra Erika agora, sabendo que ela vai ouvir de algum jeito, o que você diria? Ai, eu diria que eu tô com tanta saudade. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu tô ansiosa pra te encontrar, sabe? É o meu maior sonho, desde criança, desde bem novinha, assim, né, quando eu comecei a ter noção das coisas. Eu nunca quis fazer intercâmbio, eu nunca quis ter um carro chique, eu nunca quis ter uma casa, eu sempre quis ter uma filha e criar minha filha com a minha mãe. Eu sempre quis isso. Eu nem queria casar, eu queria ter uma filha e criar minha filha com a minha mãe. E aí, eu lembro até uma vez que eu fui no hospital e aí eu tava lá, né, esperando na sala de espera e tal e tinha, né, a avó, a filha e a netinha. Eu falei, ai, eu queria tanto. Então, eu acredito que a gente vai se encontrar, eu tô ansiosíssima por esse encontro, eu tenho cuidado do meu espírito pra merecer estar onde ela está, porque... Mas, calma, ainda você tem muita coisa pra fazer. Sim, eu tenho minha filha pra ter ainda, mas, gente, vai nós três brincar lá, tenho certeza. Rebeca, pelo protocolo da Covid, eu não posso te abraçar e te beijar, mas tudo que eu queria era te pegar no colo. Eu vejo a minha relação com a Vicky e imagino que essa ligação mesmo é de outras vidas. É de outras vidas. É, eu queria desejar pra você, pro seu irmão e pro seu pai que a vida de você seja leve e linda num caminho de luz e amor. Tem sido. E eu tenho certeza que em qualquer plano que a sua mãe esteja, ela tá perto de você, te ouvindo, te abraçando. Fiquei super honrada que você gosta do programa, que você viu até aqui hoje. Sim, eu fiquei muito honrada de ter sido chamada também. Queria te dar um presente do nosso patrocinador da Espaço Lênia, o meu livro, com a minha história com a Vicky, que eu acho que você vai gostar bastante. Vou fazer a doação da peça, pra quem quiser saber mais, é o Bazar do Girassol. Bazar Meu Girassol. Bazar Meu Girassol. Rebeca, obrigada, obrigada, por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada pelos presentes. Se você tem uma história pra compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade arroba gmail.com Estamos em todas as redes sociais e a gente faz esse programa com amor pra vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Tô te esperando no próximo programa. Tchau! Tchau! Tchau!